Música Um jornalzinho simples, né, de notícias do cotidiano, mas tem aqui uma palavra que pode mudar uma vida. Música Assim como um dia nós chegamos na igreja nessa situação chorando, sofrendo, nós estamos aqui levando esse jornal, levando uma palavra de vida para aquelas pessoas que estão na mesma situação. Música Estamos em Vila Formosa, na zona leste de São Paulo. Aqui dentro, o grupo de evangelização das três igrejas que pertencem a esta região, se reúne hoje aqui para uma evangelização em massa. Nós vamos acompanhar os lugares para onde esses evangelistas vão e como uma palavra pode mudar tudo. Música Os evangelistas caminham em direção aos aflitos e nem imaginam como vai ser o dia. Uma coisa é certa. A evangelização de hoje promete. A gente mostra para a sociedade, para a população, que existe uma vida melhor. E a gente vê essas centenas de pessoas que aí vão a campo agora para poder levar a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa que as pessoas hoje, o mundo tem tido carência, né? Na rua descobrimos três histórias que vão surpreender você. Durante uma visita conhecemos seu Paulo. O filho participou de um assalto junto com um amigo e está preso. A família já fez de tudo para ajudá-lo, mas não conseguiu. A fé é a única arma capaz de mudar qualquer situação. E na casa dessa família é a luz para uma mudança. Eu abençoo, meu Deus, o São Paulo. E determino que a partir de agora aconteça uma transformação. Dá água para o vinho nessa família. Meu Deus, nessa casa. Abençoe esse lugar. E que a partir de hoje ele tenha paz na casa dele. Eu vou dar uma folha universal para o senhor. Tá? Eu vou dar aqui a folha universal para o senhor. Ó, e a matéria é a matéria do presídio. Primeiro passo. O senhor pode receber? Vou. E o primeiro passo tem a fazer. E a igreja universal. A cada encontro, levar esperança é a missão do grupo. Essa outra senhora é Ana Cristina. Os três filhos dela foram levados para um abrigo. Depois do quadro de depressão ter se agravado. E ela já não ter condições psicológicas para cuidar da casa. Eu estava indo para a igreja para lutar, lutar, lutar. Aí eu consegui. Depois que eu consegui, aí eu fiquei assim. Aí a senhora saiu da igreja? Saí da igreja. E a senhora saiu da igreja por quê? Não tem explicação? Aí eu já vivia no hospital. Essa senhora que chegou comigo agora, só vivia comigo no hospital. Era resgate, era ambulância, era viatura no meu portão. Me achava jogada na rua. Hoje, Cristina vive à base de remédios e na dependência de outras pessoas. Ela aceita a ajuda dos pastores, sinal de um recomeço. Eu te abençoo e determino que a partir de agora a senhora receba uma nova vida no nome de Jesus. Amém. Amém? Inspira fundo. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Como a senhora está? Eu estou. Em meio a essas histórias tristes, um reencontro feliz marca a evangelização. Essa moradora reconhece um dos evangelistas, o Cristiano, da época que ele andava pelo bairro já envolvido com drogas. Ia ele de manhã, meio dia, noite. Então a gente percebia que ele estava fazendo coisa que não devia. A gente passava por situações de dormir na rua, de vender o tênis, a roupa, de chegar aqui na boca e deixar tudo só para usar a droga. Só mesmo quem conheceu o Cristiano consegue ter ideia da transformação que aconteceu na vida dele. É uma bencha mesmo, viu? A senhora está vendo, então, uma mudança que aconteceu na vida dele. E olha, você está de parabéns, que graças a Deus. Dá para acreditar? Morreu, não está escrito, não é? Então. Olhando ele assim hoje, dá para acreditar que ele era aquele Cristiano? Não dá para acreditar. Qual foi a receita que mudou a sua vida? A receita que mudou minha vida foi essa daqui. A fé. Ele usou droga nessa mesma rua. Ele usou droga aqui nesse mesmo bairro. Ele que esteve aqui na condição de ajudado, precisando de ajuda. E após receber ajuda, após receber orientação, o trabalho da libertação é muito forte. Ele volta aqui agora já na condição de ajudador. Isso é muito gratificante. E após receber notificações de novos vídeos.